Contagem A Une engenhece A mim gosta de viver, Jovem livre e selvagem A mim tem viver, Jovem livre e selvagem Jutas, boas, droga, algo , Mano, ninguém vive A minha vida é jovem livre e selvagem Minha vida é tinhk, nigga, resta história Minha alma rua, minha boia é a glória Minha imagina digra, nigga, nama fuma erra Piss it to you shwaga, bitch, you steal it, so de mel Está jovem selvagem digra, nama vivi selva Ghosts fumam splits and zaga, zaga, zay de mel Viver a de vulgo, drambu, vinga, chantai, dan, dan Incriver a full de film, nigga, conclusão Está vivendo, chillendo, quimente, bebe Se en que nu te vive Está vivendo, fumando, morgando, duro E fica, life is tready Está vivendo, chillendo, quimente, bebe Se en que nu te vive Está vivendo, fumando, morgando, duro E fica, life is tready Amigo, está vivendo, jovem livre e selvagem Amigo, está vivendo, jovem livre e selvagem Chutas, borras, drogas, algo, mano, mingra, vive Amigo, está vivendo, jovem livre e selvagem Amigo, está vivendo, jovem livre e selvagem Amigo, está vivendo, jovem livre e selvagem Chutas, borras, drogas, algo, mano, mingra, vive Amigo, está vivendo, jovem livre e selvagem Chega lá pra diger na porta distante de bomba Vamos te dizer no gilimo onde se escaneamos Junos baby, chomei de crazy hasta la vista baby Telefona mano, tu no camera se te filma Dei vani na nifa, bostei le foda te cativa Bostei le foda desfila, bostei le obra prima Dei vani na nifa na disco gasta de desfila Dei vani na nifa na disco gasta de desfila Bostei de manos e manos, bostei de mente digra Seja onde for dentro disco, no te prenda Bostei de manos e manos, bostei de mente digra Seja onde for dentro disco, no te prenda Te vive, te chile, te comente bem, sei que no te vive Te vive, te fumante, morre, te dorme, fin que life is trite Amigo, te vive, jove, livre e selvagem Amigo, te vive, jove, livre e selvagem Te vive, te chile, te comente bem, sei que no te vive Te vive, te vive, te chile, te comente bem, sei que no te vive Dei vani na nifa na disco gasta de desfila Dei vani na nifa na disco gasta de desfila Mane, pussy, weird, boy Mane, pussy, weird, boy